Às 7 horas e 10 minutos, o Alfredo chega com mais informações pra gente, direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, a Polícia Rodoviária Federal, apreendeu maconha e rachixe com o casal na rodovia BR-262. E a droga já tinha um destino certo? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos novamente. Tinha destino certo e seria próximo aqui, não ia pra muito longe, ia para Arassatuba, né? Esses traficantes, era um casal que estava no carro, estavam vindo de Campo Grande, questionados pelos policiais rodoviários que faziam a fiscalização ali no finalzinho da madrugada, comecinho da manhã de ontem, na BR-262, em Água Clara. O casal começou a desconversar, não sabia muito das versões corretas da viagem. Um disse que foi trabalhar, outro disse que foi passear e chamou a atenção dos policiais, que ao revistar o veículo, encontraram ali aproximadamente 12 quilos de entorpecente, mais rachixe. Havia uma grande quantidade de maconha e uma pequena quantidade de rachixe, aproximadamente 600 gramas. Ao ser questionado sobre o entorpecente, o casal desconversou, falou que não falaria mais nada, que apenas saíram de Campo Grande, iriam para Arassatuba e resolveram ficar quietos. Ambos receberam voz de prisão, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara, aonde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o entorpecente foi entregue para a Polícia Civil para ser anexado ao inquérito policial e o carro apreendido para fazer uma análise pericial para ver se não tem queixa de roubo, se o veículo não é clonado. E agora vai ser, depois desse trabalho da perícia, que vai certificar se ambos também irão responder por receptação ou não, Ana. Alfredo, agora a gente fala de um outro acidente registrado, desta vez na Avenida Filinto Miller. Isso mesmo, Ana. Aqui perto, aonde uma pessoa acabou tendo aí um corte grave na perna, um homem que estava pilotando uma motocicleta de alta cilindrada, estava aqui na Avenida Filinto Miller, nesse sentido, sentido bairro, centro, quando por volta de 19 horas, uma condutora de um veículo Honda Civic que acabou cruzando a preferencial na rua João Gonçalves de Oliveira e batendo contra o motociclista que foi arremessado ao solo, caindo no canteiro central. Ele acabou sofrendo um corte profundo na perna. O SAMU foi chamado ao local, a Polícia Militar também. Foi feito aí os primeiros socorros. A unidade de suporte avançada do SAMU fez o atendimento. Felizmente, a vítima não teve trauma crâniano, nem trauma de face. Apenas esse corte foi levada para um hospital particular, aonde é conveniado, aonde ficou em atendimento médico. Posteriormente, o pai da vítima, mais a condutora desse carro, ficaram no local conversando com a Polícia Militar, prestando esclarecimentos ali e resolvendo como ficaria a pendenga do conserto da motocicleta de alta cilindrada que acabou sofrendo várias avarias, além, é claro, do custeio do tratamento da vítima que acabou recebendo esse corte profundo em uma das pernas após esta colisão. E esse não foi o único acidente, Ana. Esse é o que a gente consegue trazer, fora os demais que ocorreram, envolvendo crianças, bicicletas, bicicletas elétricas, motocicletas, carro e carro com um condutor que acabou passando mal. Posterior, se ocorreram, infelizmente, o trânsito de Três Lagoas tem um dos trânsitos mais violentos do Estado e um maior número de ocorrências com vítimas. Se a gente for comparar, que vemos Campo Grande como a nossa capital, uma cidade de referência, mas se formos rebaixar e comparar em populacional a cada 100 mil habitantes, Três Lagoas supera o número de ocorrências que Campo Grande. Temos aí uma baixa demanda de pessoas, se for comparar com a capital, mas para a nossa população, o número de registros de ocorrências de trânsito são superiores àqueles esperados para uma cidade do tamanho de Três Lagoas, com a população que tem. E é claro, Ana, agora fica a preocupação e a pergunta, como vai ficar o trânsito daqui para frente? Porque a tendência é só aumentar o fluxo de veículos e a demanda de veículos maiores para poder transportar trabalhadores, peças, entre outros equipamentos, nas ruas de Três Lagoas, vai ter aí também a atenção retomada das autoridades por conta desses números de acidentes que estão crescendo e cada vez mais sendo incluídos aí esses veículos grandes nesses registros policiais de ocorrências. Obrigado.